Feliz e grande união. A vida é feita de momentos bons e ruins. Aproveite intensamente os bons e estejam unidos para superar os ruins. Assim se constrói um casamento duradouro e feliz. Aproveite intensamente os bons. Aproveite intensamente os bons. Aproveite intensamente os bons. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Se inscreva no canal, Tchau! 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 Tchau!